Salve, rapaziadinha da Vizinha FF trazendo pra vocês aqui mais um vídeo top Então, rapaziada, já se inscreve no canal, deixa aqui o like, porque hoje o vídeo tá insano, beleza, rapaziada? Da Vizinha FF sempre fortalecendo os conteúdos aqui E é o seguinte, hoje vamos ver aí, rapaziada, o Shawan, beleza, ele jogou contra o time da Los Gants Beleza, tava o Ghost, é, o Six e também o Jaya e só tava ali o Woods, beleza, rapaziada, que o Woods chamou os meninos E o Shawan fez uma jogada surreal, o Nobru chegou a ficar sem palavras E o Woods também ficou impressionado, velho, na moral, o Shawan joga demais, eu não sei como Nenhum time ainda não contratou esse cara, tá ligado, rapaziada, porque como é surreal E pra quem fala, só é bom em 4x4, rapaziada, eu já vi ele jogando em mapa aberto E o moleque é massa mesmo, se pegar, rapaz, um coach aí, velho, que sabe treinar um moleque aí Véi, sem dúvida nenhuma, se torna um dos melhores aí do cenário Já é, né, rapaziada, em time de 4x4, mas se treinar aí, fica um dos melhores em mapa aberto também Então, ó, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o like, vamos lá, que ele tá insano esse vídeo Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Vamo aí, vamo aí Deixa eu ver, não, que eles tão jogando, pai Tá na cerca? Foda, já tá aí tudo já Passou garagem, passou garagem aí, mano, Alex Caralho E só um passando garagem Deitou esse aí ou deu real? Não Joguei não deu real, foda-se 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 56 aí, boa Foda-se tudo, também Foda-se 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 o quebrou é o aberto e agasta ali ó ó pulou um aí ó tem capa nele boa joga nesse no meio joga nesse do meio de capa aqui dá o b aqui de capa nesse aí vai ter que jogar meio direita lá direita ela não se vai jogar joga 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 marquei um menos 80 boa 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 eu não sei onde ele foi também corta no março boa tava não para eu dou coi pode salvar Valeu. Antifact, tudo deitou. Tá aqui, tá aqui comigo, manda mais comigo. Vira nele, vira nele. Tira, 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 tira. Perca aí. Vai dar um, pô. Marquei. Cara, o tá na nossa base, esse filha da p***. Vou matar num suco, mano. Vai pra aí, outro. Tô indo em vida agora. Vambora, time. Vai lá. Vai lá, tá lá. Fogou. Bora, brindando. Bora nele, vai nele. Só vem, só vem, só vem. Decapa. Mais boa. Decapa, decapa. Boa. Dei, 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 dei. Dei, dei, dei. Marquei o outro. Vai, 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 vai. Comigo, comigo. Tá direito. Calma, joga, joga, joga. Analisei logo. Boa. Pode ir dar outro. Menos 100, menos 100 comigo. Último comigo. Canquei tudo aqui. Vai lá também, calma, eu tô da mão. Ah, mas eu quero entregar. Não estou indo na dança ou não? Não estou com o teu... O lado bugou tudo aqui. É isso, time. Caraca. Tem três bugando mira. Ai, me derrou. Errou. Tem tudo que eu tenho bugado. Tem alguém vindo aqui, esquerda? Já tá vindo aqui, ó. Não vou pro esquerdo, não vou pro esquerdo, eu vou nele já. o pessoal gostei que a nele o lego boa 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 caiu também muito capa um tiro onde vida Vou parar a mira um pouco Vai Ó, tá vindo aqui nas costas Ó, marcado, Gush Corre pra casa, Gush, pulei Tem outro casa Boa, já entro, já tô entrando Boa Quanto, Six? Boa Cagou muito aqui, velho Ah, vai, vai Ah, vai, vai O que é isso? Não tiro Caralho, tiro Ele não tem kit Ele não tem kit, alinhada ainda Não tiro Eu tenho que vir, pô, estou sem kit Boa chão Isso menino Fala chãozinho da CS Comprei então, já que você está matando todo mundo Patrão Valeu Caralho Caralho Veado Puxando para cima e grudou na minha cara Viado Então, era óbvio, mas eu falo assim Que grudou na minha cara a mira dele E eu estava agachadinho salvando Jogou dois, jogou dois Quatro, quatro, quatro cara aqui Quatro Vem cá, virem cá, virem cá Virem cá, virem cá Virem cá, virem cá Pula, pula Muito bem, voando Um tirou, um tirou, um tirou Virem cá, virem cá Virem cá Virem cá Marquei um ai, tomei capa Opa, oxê Marquei um na esquerda também, tropa Boa Deus Tô com você, Xão Vem para a esquerda ai, Xão Pé direita aqui Um caderno, um caderno, um caderno Caralho, tomei do da esquerda, velho Dá pra salvar a Xão, bro Só se fazer G, boa deitou, agora dá Tá não Fechando, parada ai Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro agora Acertou a 12 não, Daniel? Valeu Porque se passar já pega os caras lá chegando, entendeu? Olha lá, passou, decapa em um Decapa em outro Tira quase, 150 mano Quase Passou dois, viada Passou três agora, passou três Decapa em dois Passou fudido, cada um gastou dois kits lá Só tem um papel da venda Tá vindo aqui, tá vindo Tá vindo Só vai mexer Não vou deixar nesse lá da p*** não Dois, dois, dois Pulou, Costa Pega eles aí Joga nesse das costas aí, joga um das costas aí Boa Tô rilando O mundo tá aqui comigo, cara 1st blood Caio Caio aqui Comigo Boa 2k 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 Dei capa aí na esquerda Mano, dei capa no que tava salvando também, tropa Caralho, dei 2k no de trás também, viado Fodeu Boa, deitaram 1, que eu dei 2k Tô no meu pé, finalizando Bala, uma bala Marcada aí, tomou capa Dei capa em todo mundo, viado 1 piqueta Quebrada, tropa Para a kit Cabe o garajão Vai, eu quero peguei Pina aí Vou enrolar só Ah, bugou o mulador O mulador bugado Boa Que isso? É mal Max Mulador buga, quero ajudar Não vou pegar 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 Tem outra aqui, viu Tem outra comigo aqui Viu Calma, vou pegar A gente foi triste Eu trouxe um babuíno Vem pra caralho aqui Não tem um brucasse Não tem um brucasse Meu coisinho A gente seguiu Caralho Caiu uma Caralho Jogo nas suas costas Solar Relato Três caras Comigo 3 caras comigo, só a correr. Um tiro, um tiro, um tiro. Muito peito, muito peito. Mano, muito cara correndo atrás de mim, véi. DT1. Um gol da mira aqui. DT1. 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 Um tá healando, o outro healou um kit. Boa, peraí. Boa, peraí. Porra. Ai, caralho. De volta aqui então, rapaz. Vocês viram na moral, véi. Que jogada do Shawan, véi. Não tem como. E não foi tipo um atrás do outro. Ele derrubou diversas vezes, tá ligado? Até mataram todos aí. Então, véi, Shawan, você é uma lenda. E, rapaziada, o moleque faz live aí. Vamos ajudar ele lá. Não sei o motivo dele não fazer live todos os dias. Mas tem um motivo sim, tá ligado? Por trás. Mas, véi, deveria sim fazer live todos os dias aí. Porque o moleque só tem a crescer. Joga demais, véi. Shawan, a lenda. E, ó, lembrando. Foi o primeiro atrás dele aqui uma vez no canal. E é isso. Fico muito feliz por isso, tá ligado? Tô sempre aqui, rapaziada, sendo aqui um dos primeiros atrás dos conteúdos. Fica com Deus, é nóis. Tamo junto, é nóis. Eu tô aqui. Música Música Se inscreva no canal.